Desde já, muito obrigado por estar conosco aqui na tela da sua TV Cidade, não só no canal 8 da NET, mas também no YouTube. A gente começa falando sobre essa época de festividades, já desejando boas festas para você do outro lado. No último fim de semana foi Natal, já emendou na segunda e na terça também, e teve show natalino com Rana Andrade e 5 de agosto Big Band. Tudo mudou, ficou de ponta cabeça, uma correria imensa, as pessoas começaram a me reconhecer, eu ganhei fãs, então foi uma experiência sensacional, um divisor de águas na minha vida. E surgiu a oportunidade da minha cidade ano passado, mas por conta do The Voice Kids eu não pude aceitar, então eu estou muito ansiosa porque é a primeira vez também que eu canto com orquestra e eu acho que vai ser lindo. Quero desejar a todos vocês um feliz Natal e um próspero ano novo também, que Deus ilumine sempre a vida de vocês e que sempre carreguem esse espírito natalindo, lembrando que tudo isso é graças a Deus, tudo o que está acontecendo de bom na sua vida, então sempre agradeça a ele e seja feliz principalmente. Nessa época de fim de ano, o que mais acontece é trabalho para a SEDUV. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano tem que organizar principalmente aquela área do busto de Itamandaré, onde são vários festejos de fim de ano, vários shows, eventos diversos. Mas não só isso não, em outros vários pontos da cidade, se duvido a me dar de olho nessa época de fim de ano para que tudo saia com o planejado. Vamos conferir. No dia 31, a partir de 8 horas, a SEDURB vai aguardar a chegada do Isto. As pessoas, as famílias que pediram autorização para colocar tendas que são limitadas ao número de 400 para fazer o ordenamento na praia. Tem a localização determinada, isso está perfeitamente organizado e esperamos que tudo transcorra na massa de tranquilidade. E é claro que a gente não quer que ninguém precise do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, nessa época de fim de ano. Mas caso haja necessidade, a equipe está pronta para atender não só quem vai para a Orla, mas também para quem está nos bairros. Vamos conferir. Já para o dia 31, nós teremos um esquema mais grandioso, por conta do número de pessoas que estarão no Réveillon. Serão duas unidades de suporte básico, uma unidade de suporte avançada descentralizada, mais um posto médico, contendo nesse posto dois médicos, enfermeiros, técnico-enfermagem e só para o evento do Réveillon. E nossa central ficará atendendo toda a demanda espontânea através de 192. Não haverá prejuízo para a população com este esquema especial para o Réveillon no Busta Mandaré. No final de toda a festa, é normal ter muito lixo. É por isso que a Enlu está de olho também com os seus agentes para deixar tudo em ordem logo no outro dia nesse Réveillon. A gente já reforçou as equipes. Por exemplo, aqui na praia, nós já colocamos uma equipe de catação a mais. Porque nós sabemos que as nossas praias são muito bonitas e o turista vem para aqui em busca de praia. E isso acaba gerando uma produção maior de lixo nas areias da praia. A você, muito obrigado pela honra da audiência. Muito obrigado por estar conosco aqui nesse ano de 2018. A gente só se encontra agora ano que vem, logo no início de 2019. Está bem pertinho. A você, muito obrigado mesmo por estar conosco durante todo esse tempo. A gente agradece também em nome de cada um dos integrantes da TV Cidade que fazem com carinho e com muito amor tudo para você ir do outro lado, tá bom? Lembra sempre de seguir a gente nas redes sociais. Esse recado eu vou estar sempre dando. Arroba TV Cidade JP. A gente se encontra. Até 2019. Boas festas. Boas festas. Boas festas. Boas festas. Boas festas. Boas festas. Boas festas.